Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado. Na Neste Store você pode vender seu inventário completo e skins avulsas, ou usá-las como upgrade na loja. Vem pra NesteStore.com. Use o meu cupom de desconto Saulo para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja. NesteStore.com. Inc na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui no CSGO.net, como de costume, com 700 fucking dólares. O gringo deu um bônus pra mim aí nesse vídeo. Geralmente ele coloca 200, 300, às vezes 500. Hoje ele colocou 700 dólares pra gente abrir caixa. Eu estou em live, twitch.tv barra Saulo. Olha só, galera, como é que vai? Acabei de abrir live, já tem quase 200 pessoas. Então se você ainda não me segue, twitch.tv barra Saulo. Mandar um salve aí pra galera. Girley, que sempre tá colando aí. Nossa, tem muita gente. Vai, 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 vai. Pede salve. Quem quer salve, pede salve. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Uh, meu Deus do céu. Então vamos lá, galera. Como você já sabe, mas eu sempre tenho que falar. Eu tenho meu cupom promocional aqui no site que dá 25% de bônus. Ele é o cupom Saulo22. Ele te dá 25% de bônus no depósito. Ai, Saulo, eu já usei ele. Posso usar outro? Sim, você pode usar o Saulo21, Saulo20, Saulo19, assim por diante. Em breve teremos o Saulo23, só que ainda não existe. Cada vez que você depositar aqui usando um código, é uma entrada a mais no sorteio da Butterfly de mil reais que vai acontecer agora, no dia 1º. Ai, Saulo, não dei o sorteio. Que pena. Relaxa, nos próximos meses vai ter sorteios melhores, inclusive. E você pode participar usando os cupons. É só mandar a print que você já usou o cupom, que aparece aqui, ó, o código promocional já foi usado, no formulário que tá na descrição e já era. Então vamos lá, mano. 700 dólares. Vamos na caldo... Vamos na caldo da galera do chat, mano. Vamos ver o que é a galera do chat. Vocês querem que eu comece abrindo o quê, galera? Vocês querem que eu comece abrindo o quê? Vamos ver, vamos ver. Uh, Saulo24 tá chegando, já, já. Bitcoin. Bitcoin. Vamos abrir as caixas Bitcoin. Quanto que a caixa Bitcoin tá custando? 45 dólares. Ai, meu Deus. Vamos, 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 vamos até beber um pouco d'água, né? Hidratem-se. Hum, Hyper Beast, mano. Dependendo do estado, pode até valer os 45. 57. Começamos como? No Profit. Vamos guardar ela, vamos abrir mais uma. Agora eu me ferrei. 10 dólares. Vamos vender, 10 dólares eu não quero não. Última, mais uma aí só. Minha meta, galera, é abrir uma medusa aqui no site. Vai conseguir ganhar uma medusa. Só que tá muito difícil. Muito difícil mesmo. A medusa não quer vir pra mim, mano. A medusa não quer vir. Mais uma caixa, contrato de um Cadol. É minha meta. Eu quero fazer um contrato de um Cadol, mano. Qualquer dia eu vou fazer. Esse pá vale o 120, talvez. 135. Vamos guardar. Mais uma. Tô tenso, mano. 700 dólares não é pouco dinheiro, não. É, se ferramos, se ferramos. Passa, 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 passa. Imperatriz, mano. 13 dólares, é. Tamo aqui nessa faixa. Ai, meu Deus do céu. Ou, vai. Quero nem ver, mano. Quero nem ver. Ô, Juninho. Vai dar bom, Juninho? Vai dar bom, meu neném? Vai dar bom, né? Vai. Ai, ele fez um molho só, mas ele fez assim, ó. Esse pá deu bom. Lucramos. Lucramos. Tamo com 74 dólares. Simbora. Simbora. Ah, a Bitcoin acabou de abaixar o preço. Vamos lá na Bitcoin. Tá, a Vulcan, se vier a Factory New, vale 90 dólares. Não veio. Veio de 26. Tá bom. 72, mano. Dá pra abrir a famosa caixa Magic. Hot Hot vale 71, vale 73, se eu não me engano. 75 aumentou mais um pouco de preço. Tá, vamos ver o que a gente tem no nosso inventário aqui. Estamos com 662. A gente começou com 700. Temos do prejuízo. Vamos fazer um contrato com as piores, entre aspas. Isso vai dar um contrato de 161 dólares. Simbora. Perdemos. Perdemos o dinheiro. Tamo com 79. Vamos a Hyperknife pra tentar recuperar os 150 dólares. Autotronica. Parou. 100, 110, 112. E aí, vendo... Vou vender. Vou abrir 3 dólares de... Aqui. Abre uma raspadinha. Vocês querem que eu abra raspadinha, mano? Para, para. Não, Hyper. Parou. Quando eu dou? 38. Caralho, mano. 38 dólares no bagulho de dois... Dois bônus points, mano. 157... 1, 5... Pera aí. 1, 5, 7. Calma aí. É... Raspadinhas. Robin. 5. Vamos lá. 1. 5. 7. 3. Caralho! 1, 5, 7. Tá bom. 1, 5, 7. Uh! O que? Eu ia aqui, mano. Ganhei! 1, 5, 7. Meu Deus. Usa Fire Serpent. Aonde, galera? Aonde, galera? Perguntando pra galera do chat aqui. Galera, aonde? 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 A maioria tá falando dois, mano. Vamos no dois, então. Ah! E aonde que tava? Tava no três! No... 70 dólares, mano. No cama muito. O que que a gente vai fazer? Contrato com elas. 70 dólares no contrato. Ai, mano. Foi quase a Fire Serpent. Imagina se passa pra lore. Parou na freehand. A freehand vale uns 160. Caralho! Eu sou muito vidente. 160. Calma. Vamos guardar esse nosso lucro pra ver quanto que a gente consegue lá. Três dessa, vai. Ai, se passa, hein, mano. O quê? O quê? O quê? Calma. Vamos fazer um contrato com elas. Com essas três só. Vai. Faquinha. Deu bom. Deu bom. Deu profite, não deu? Contrato de 60... Ah, perdemos 7 dólares. Tá bom. Pelo menos ganhamos mais uma faca. Ó, a gente tem no total... 720! Tamo no lucro! Tamo no lucro. Agora, eis a questão. Tento fazer um contrato de 720 dólares. Eu, Saulo, vou ser bem sincero com vocês. Eu já tenho a maioria dessas facas no meu inventário. Inclusive essa luva. Eu não faço questão de retirar essas facas. Ai, Saulo, você é muito trouxa. Pra que você tá fazendo isso? Mano, eu tenho que ganhar uma skin, tipo, top pra gerar conteúdo aqui pro canal. Tipo, eu não recomendo você, com o seu dinheiro, fazer isso. Mas eu preciso. Então vamos. Eu acho que vai bugar. Sendo bem sincero, vai aparecer aquela notificação. Eu acho. Mas... 3, 2, 1... Bugou. Ok. Vamos fazer o contrato aqui. A gente coloca... Então não tem skin muito cara. Isso é um sinal que não vale a pena fazer um contrato boladíssimo. Então vamos colocar 300 dólares só, vai. Vamos. E a Fire Serpent de 150, mano. Vamos lá. Vamos que vamos. Calma, que a gente ainda tá no jogo. A Fire Serpent, eu tenho 3 dela, mano. Não faz sentido eu ficar acumulando uma skin. Eu tenho que tentar pegar skins novas, tá ligado? Passa. Passa, mano. Agora foi bad. Eu acho que eu vou meter o louco, galera. Eu acho que eu vou meter o louco. Caramba, deu bom, mano. 35... Não, não deu bom, não. Não, deu... Ah, talvez. Deu, deu, deu. Será que 500 vai? Não, não vale também. Meu Deus. Tá lá, caramba. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Eu achei que ia passar. Só que na hora que eu olhei, eu buguei, tá ligado? Porque se passasse, ia pra uma Glock Fade e outra faca. Eu falei, mano, só vai dar bom. Não tem opção de dar ruim, tá ligado? God, mano. Eu vou solicitar essa Carambit Crimson Web, que eu acho uma faca bem bonita. E vou solicitar também esta luva. Essas duas skins eu vou solicitar hoje. Uma de 257 dólares e uma faca de 265. Então retiramos mais de... Mano, eu acho que a gente tirou uns 700 dólares somando o valor real dela. Lembrando aí, se você quiser depositar no site, cupom SAULO22 te dá 25% de bônus. Por exemplo, você vai depositar 10 dólares e você ganha 2,50 totalmente de graça. Só vamos, vamos colocar todas essas skins. 250 dólares no contrato e... Eu acho que eu sou o rei do Profit, my friend. Vamos solicitar isso aqui também. Uhul! Então conseguimos uma luva e duas Carambites super iradas no vídeo de hoje. Aqui está a Carambite, mano. Ela veio com bastante azul no Playside e pouco azul no... Mano, no Playside dela está muito absurdo. A nossa Carambite tem a rubra. Olha só aqui. Eu não sei... Não, o Playside eu acho que é esse lado. Não, esse aqui é o Playside. Esse aqui é o Playside. Deixa eu dar uma conferida dentro do jogo. Ó, é no Backside. Porém, está com bastante azul. Está com bastante azul. É praticamente igual essa daqui que eu peguei. Só que essa daqui está com 60% no Back, ó. É, infelizmente, não estou dando muita sorte com essas aquecimentos de aço, não. Eu acho que, na moral, já tenho uma, duas... Deixa eu ver quantas que já tenho, mano. Estou com seis aquecimentos de aço. Nenhuma delas veio com a poda do Blue Gem, mano. Nem Blue Gem, nem... Tem uma que é Gold Gem, né? Que a gente viu naquele dia, que está com pouquíssima azul, ó. Inteiramente Gold. Então, a gente tem a opção de ou aguardar ela chegar. É, ela está disponível para solicitar. Mas, como eu não estou com muito saco, não vou meter um contrato com ela, seja o que Deus quiser. É isso aí. Já estou feliz que a gente conseguiu, conseguiu bastante grana. Vamos lá. Contrato. Ih, veio uma case hard. A gente foi quase 300 dólares no contrato. Blue Gem... Então é isso, mano. Deixa eu tirar essa... Não, não vou... Mano, eu vou guardar essa luva, vou abrir, vou vender isso aqui. E vou abrir o restante desse dinheiro em live aqui para a galera. Vou jogar um CSzinho. Daí, depois eu continuo com essa grana. Deixa eu... Peraí. Deixa eu usar o negócio. Estava sem água. Fui beber água sem água no copo. Ah, PNA. Nem fudendo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vou pegar essa Doppler também, galera. Peguei a Doppler. E a gente ainda tem mais 170 dólares, mano. Mano, o lucro desse vídeo foi absurdo, meu querido. Eu, duas Vulcan e uma faca, mano. Se pá deu bom a tal vez. O quê? Uma Poseidon. Eu nem vi a Poseidon vindo, mano. 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 Porra de lucro é esse, mano. O quê? Passa. Passa. Passa mais uma Poseidon, viado. É isso? Isso mesmo. 5.367 reais. Quanto isso que dá em dólar? 1.350 dólares. 1.350 menos 700. 650 dólares de Profit hoje. Eu retirei do site 5.367 reais. Quem que é o rei do Profit, my friend? Quem que é? Me fala quando eu quero lucrar o lucro, porra. O bagulho é copa. Então, no vídeo de hoje, conseguimos essa Carambit. Mano, ela veio muito bonita pra uma Field Tested, né, mano? Gostei, gostei. Ganhamos também essa Carambit Aquecimento de Aço. Ganhamos essa Baioneta Doppler Phase 1, provavelmente. Essa M4A4 Poseidon. E essa M4A4 Poseidon. Mano, a partir de hoje, os meus vídeos vão ser todos tryhards. Ah, e Saulão, eu não gosto de você ficar apostando alto. Ah, Saulão, eu não gosto de ver você metendo louco nos contratos. Mano, meus vídeos todos serão desse jeito agora. Eu não tô mais jogando safe. Porque, tipo, eu já cheguei num nível de inventário que eu tô meio que no foda-se, tá ligado? Eu só tô pegando skin... Desculpa a palavra, mas eu só tô pegando skin foda. Pior, mano! Será que isso aqui vale mais, galera? Ó, veio com dois encontros de teia. Deixem nos comentários, galera, ó. Um bônus. Deixem nos comentários, será que vale mais ou não? Talvez, quem sabe. Valeu!